Rádio Jornal Fala Cidade Continua apagado o segundo poste da Rua Santa Helena Cadê a iluminação pública? Os moradores da Rua Santa Helena Santa iluminação que não chega aí, né? O pessoal da Rua Santa Helena Sempre reclamando aí Os postes sem luz Olha só, outra mensagem aqui Diz o seguinte Essias, a Rua São Raimundo do bairro Tucum Além de estar cheia de buracos As lâmpadas dos postes quase todas estão queimadas São exatamente 11 horas e 37 minutos Outra mensagem aqui diz o seguinte Essias, enquanto a Guarda Municipal daqui Não trabalha direito e nem ajuda no trânsito São Mateus já avançou nessa questão Aliás, a Guarda Municipal daqui Não funciona como deveria Você sabia Você sabia Que A mulher Que é a mulher do soldado Nilson Não entendi aqui o final Que a mulher do soldado Nilson É que é A comandante Que comanda Deve ser isso Que comanda a Guarda Municipal, né? E ainda botou uma observação aqui na mensagem Porque ele não pode ter dois empregos públicos Sabe disso? É o nome dela que tá, né? Tá aí, eu não sabia disso não Eu não sabia disso não, pessoal Pastor Fredson acaba de chegar aqui no estúdio Ele precisa aí de um minuto pra dar uma informação pra população alto-alegrense Pastor Fredson, com você Obrigado, bom dia a todos Vou ser bem breve É que as rematrículas Elas não encerraram Continuam as rematrículas Só que as matrículas recomeçam hoje Se até sexta-feira As 180 vagas estiverem concluídas Quem não fizer a sua rematrícula Infelizmente vai perder a vaga Então a gente queria deixar esse aviso pra todos os pais responsáveis Ou você que conhece alguém Que tem filhos no projeto Ou você que tem interesse em colocar o seu filho No projeto que tem entre 8 e 16 anos As rematrículas já encontram-se abertas Muito obrigado Ok, então, Pastor Fredson Coordenador aqui do Projeto Bombeiros Mirim Alto Alegre do Maranhão Vamos aqui a algumas informações de Alto Alegre Ex-Vice-Prefeita, atualmente vereadora A senhora Sheila é apontada em texto no Facebook Como vereadora que está mesmo do lado da base do governo E o povo continua se perguntando É ou não é? Tá aí a pergunta As pessoas se perguntando nas ruas Querendo saber na verdade E nada foi declarado ainda pela própria vereadora Nada foi declarado por ela ainda Mas o povo se pergunta É ou não é? Outra questão Lama, lixo, muito entulho E falta de empissarramento Moradores reclamam e se manifestam No rádio contra a falta de limpeza E infraestrutura Em algumas ruas da cidade De Alto Alegre do Maranhão Mais um lead que está lá no blog Alto Alegre Notícias E esta semana vamos estar falando sobre essa questão Já temos aí Imagens de ruas em péssimas situações Onde os moradores pediram Para que a gente comparecesse até lá Olhasse a situação Fizesse o apelo aqui no rádio Para que a prefeitura tomasse providência O caso ali da rua Os moradores lá Um dos moradores Que eu falei com dois Mas só um Eu perguntei qual o nome da rua Na verdade eles não sabem dizer o nome da rua Mas chamam de Travessa do Tucum É ali chegando já Depois da rua José Ribama Amarão Ali tem lama E galho de mato demais Poças d'águas estão se formando nessa rua lá E os moradores fazendo suas reclamações Além daquela rua Tem várias outras ruas em Alto Alegre Tem a rua Santo Antônio também Enfim A rua da Picum Que vem passando aí Por várias reclamações também Como é que ficou a situação lá Eu não sei ainda Que ainda não fui lá Mas só soube que começaram a jogar pissarra lá Só que os moradores Não ficaram satisfeitos não Eles querem que a rua Seja totalmente embissarrada Saindo da rua do comércio Para entrar na rua Boa Esperança Vamos falar também Dos vereadores que se sentiram denegridos Vereadores se sentem denegridos Após carro de som Divulgar seus nomes Pelas ruas Dizendo que não apoiaram Projetos para o bem da cidade Sem saber o principal motivo Da ausência dos legisladores Salles Filho, Teca, Célia e Léo Não se sabe ao certo De onde partiu a ideia De colocar o carro de som Na rua Se foi do presidente da Câmara Ou se foi do prefeito municipal Só se sabe que o objetivo Era denegrir a imagem Desses vereadores Eu conversei já Com a vereadora Teca Conversei também com a vereadora Célia E falta conversar ainda Com outros vereadores E esperamos que alguns deles Se manifestem pessoalmente Vindo aqui no programa Fala Cidade Já temos informações Que o vereador Léo Está preparando também A sua defesa Nessa questão Ele quer falar sobre o assunto Talvez através da internet Ou talvez aqui ao vivo No programa Porque na verdade O objetivo foi Denegrir a imagem Desses vereadores Coisa que nunca aconteceu Em Alto Alegre De acontecer uma sessão E depois colocar um carro de som Dizendo quem votou Quem não votou Num projeto Conversei com a vereadora Teca Conversei com a vereadora Célia Vereadora Célia Que está numa correria Muito grande aí Com problemas de saúde Na família Ela também disse pra mim Que nas datas marcadas Pra essa sessão Ela tinha compromisso Já marcado E que não podia faltar Esse compromisso E disse que Se estivesse lá Tinha votado Se o projeto É para o bem do povo Assim também Como disse a vereadora Teca Que disse a nossa equipe De reportagem Do blog Alto Alegre Notícias Do Fala Cidade Que também Se estivesse lá Teria votado E que Nos dias marcados Nessa sessão Elas As duas Estavam com compromissos Marcados E Um dos compromissos Da vereadora Teca Era Levar Uma senhora Que passou por uma cirurgia Para o interior Na data marcada No horário marcado Para esta sessão Muitas explicações Estão por vir Ainda esta semana O espaço está aberto Aqui para quem quiser Se manifestar Sobre essa questão Tanto da situação Como oposição Não importa Os que quiserem Se pronunciar Estamos com o espaço Aberto aqui Para ouvir vocês E a população também A rua da delegacia Está interditada Devido ao serviço Que está sendo feito Para melhorar O escoamento Da água Que sempre se acumula Naquele local Principalmente No inverno Há anos atrás Uma galeria Foi feita Entre as ruas Da delegacia E Tancredo Neves Onde não passava Veículos Na época do inverno Depois da galeria Construída Pela secretaria de obras Na gestão Do ex-prefeito Doutor Liorne O trânsito Muito melhorou Com a ligação Das duas ruas A rua Tancredo Neves E a rua da delegacia Na rua da delegacia O acúmulo de água É constante Durante o ano inteiro Esperamos Que com Mais este serviço De drenagem De água Direto para a galeria A secretaria de obras Da atual gestão Possa também Contribuir Para resolver O problema Porque é isso Que os moradores Querem São exatamente 11 horas e 48 minutos O telefone está liberado Para sua participação Você pode enviar Sua mensagem Também para 88183311 Enquanto você liga Enquanto você passa Sua mensagem Vamos falar aqui Do Alto Alegre Sorteio Honda Pop Como funciona O Alto Alegre Sorteio Honda Pop É um sorteio Entre amigos Entre todas as pessoas Que vão participar Se conhecem Alto Alegre Sorteio Honda Pop Dia 22 de fevereiro É o primeiro sorteio Lá na pizzaria Na pizza e companhia Do colega Cleomar Também é parceiro Da gente aqui No programa Fala Cidade Vamos às mensagens Envie sua mensagem Envie somente Mensagem Para 88183311 E para você participar Ao vivo 3638 1190 Mensagem aqui Está tudo parado Aqui nada funciona A mensagem é enviada Outra mensagem Olha só Tem uma mensagem aqui Que diz o seguinte Até que enfim A Sheila assumiu A vereadora Sheila Assumiu Que lado está Outra mensagem Que chega aqui Diz o seguinte É Cias Pergunta Se não vão fazer o bueiro Na rua Que sai por trás Da delegacia Ali atrás da delegacia Está precisando De fazer um bueiro Assim uma galeria Como fizeram Ali na ligação Da rua da delegacia Com a rua Tancredo Neves Ali em frente Naquela rua que fica em frente O bar do Zeota A pessoa mandou uma mensagem Perguntando se não vão fazer Também Aquele bueiro Aquela galeria Ali por trás da delegacia Tem uma ruazinha Que nesse período Também de inverno Ali não tem acesso E quando não é inverno Passa motos E bicicletas apenas As pessoas estão perguntando Se não vão fazer Se a prefeitura Não vai fazer O bueiro Ali também Naquela rua Agora há pouco Tivemos aqui Uma informação Que um ônibus Da Rapizódio Foi abordado Aqui na BR Com suspeitas Dentro do ônibus A polícia militar De Alto Alegre Parou o ônibus Devido a informação Que a polícia teve E nós tivemos Essa informação aqui também Que o ônibus Foi abordado E que eles fizeram Uma revista no ônibus E parece que prendeu alguém Daqui a alguns instantes Vamos procurar Essa informação Para amanhã Passar para os nossos Ouvintes aqui Do programa Fala Cidade 11 horas e 59 minutos Vamos nos despedindo Por aqui Tchau Forte abraço Até amanhã Com mais uma edição Do programa Fala Cidade Se assim nosso Deus Nos permitir Rádio Jornal Fala Cidade Apresentação Hercia Jansen